e também de acompanhar aquela odisseia, aquela grande operação que ela montou em 2008, quando decidiu inaugurar 50 lojas no mesmo dia em São Paulo. Então, Magalu tinha nascido em Franca, de Franca foi para o Trégua do Mineiro, foi para algumas outras cidades do interior, em alguns estados, foi lá para o Nordeste, comprou o Rei de Maia, etc. E, de repente, ela resolve entrar em São Paulo, mas chegou chegando. Ela chegou dizendo, vou inaugurar 50 lojas no mesmo dia. Olá! Está começando o seu Digital Talks Now, a edição de hoje bem especial, pois temos o consultor, palestrante, escritor e CEO do Grupo Empreenda, César Souza. Olá, César! Tudo bem? Olá, Gabriel! Tudo bem? Um prazer enorme estar aqui com você e com o pessoal da Digital Talks. Maravilha, César! Muito obrigado pela sua companhia aqui. O César, pessoal, ele é autor do livro O Jeito de Ser Magalu, Missões de Quem Se Transformou em Uma Potência no Mundo dos Negócios. O Magazine Luiza é realmente um ótimo quiz para se estudar e aprender. E, a partir dessa história, nós vamos falar sobre gestão de pessoas, desenvolvimento de negócios, inovação, relacionamento com clientes, tecnologia e muito mais. Então, César, obrigado mais uma vez por estar aqui. O papo de hoje promete. Promete, com certeza, promete. Eu tenho muitas coisas realmente para revelar sobre o que é que fez do Magalu ser o caso de sucesso que é. Uma empresa que começou pequena, pensou diferente e cresceu bastante. Sensacional! Eu quero também abrir que uma das indicações que a gente teve para conversar com você, para falar um pouco sobre esse case desse livro, foi do Samuel Gonzalez, diretor do E-Commerce do Brasil. Ele esteve com a gente no episódio 3 aqui, na nova temporada de Talks Now. E a gente sempre pergunta para os nossos convidados se eles têm uma indicação de livro, se eles têm uma indicação de algum filme ou série. E ele indicou um livro que falou que estava gostando bastante. Falou, ó, esse daqui, que é o jeito de ser Magalu, falou que estava aprendendo, que pegou para ver e estava se surpreendendo bastante. Então, que sensacional. Vamos conversar aqui com o autor do livro. Acho que ninguém melhor para estar contando essas histórias de fato. E você, como autor, César, você estudou bastante para escrever esse livro. Você teve um dos maiores conhecimentos sobre o Magalu hoje. Eu queria, então, começar pedindo para você destacar o que chamou a atenção de você escrever esse livro sobre o Magazine Luiza e o que você descobriu ao decorrer dessa história. Está ótimo. Veja só, eu conheço o Magalu, na realidade, eu conheço a Luiza Helena há bastante tempo. Acho que desde 2004, 2005, quando eu lancei o primeiro livro meu, O Cê e o Tamanho dos Seus Sonhos, eu convidei uma série de empresários e empresárias para a noite do lançamento, que foi num hotel aqui em São Paulo. Acho que foi num hotel no Grameliar na época. E a Luiza Helena me deu o privilégio de comparecer a esse lançamento. Estava lá também o comandante Osiris Silva, que foi o fundador da Embraer. Tinha várias pessoas, várias personalidades. O Edson Godoy Bueno, que foi o fundador da Mio, saudoso Edson Godoy Bueno. Uma série de pessoas. E ela esteve lá presente. Depois, num outro livro meu, que foi sobre liderança, fizemos um lançamento diferente, lá no MAM, no Museu de Arte Moderna, ali no Parque do Irapuera. E a Luiza também estava lá, junto com vários outros empresários e empresárias. Então, sempre tive uma admiração muito grande por ela. e ela é uma pessoa que prestigia pessoas que estão trazendo ideias, que é o caso que eu estava me propondo a fazer. Trazer ideias sobre estratégia empresarial, ao falar sobre você e o tamanho dos seus sonhos. Que não é um livro de alta ajuda, é um livro sobre estratégia empresarial, sobre o sonho das empresas. E também sobre liderança. Então, ela sempre esteve lá. E eu tive a oportunidade de conviver um pouco mais com ela. Fiz palestras lá no Magalu. e também de acompanhar aquela odisseia, aquela grande operação que ela montou em 2008, quando decidiu inaugurar 50 lojas no mesmo dia em São Paulo. Então, o Magalu tinha nascido em Franca, de Franca foi para o Triângulo Mineiro, foi para algumas outras cidades do interior, em alguns estados, foi lá para o Nordeste, comprou o Rei de Maia, etc. E, de repente, ela resolve entrar em São Paulo, mas chegou chegando. Ela chegou dizendo vou inaugurar 50 lojas no mesmo dia. O que, para qualquer outra pessoa, pode parecer uma loucura, mas foi uma loucura sadia. Deu super certo. Ela realmente... Tem até uma estratégia de chamar atenção. 50 unidades de uma vez, acho que já demonstra... Uma verdadeira operação de guerra. A Luísa Lena parecia realmente uma comandante muito forte de uma operação de guerra, cuidando de tudo, nos mínimos detalhes, da logística para aquilo. Tinha que construir as lojas, fazer obra, treinar as equipes, ver estoque para essas lojas, encantar o cliente, se comunicar com a comunidade. Você tem 50 pontos de venda, significa em 50 comunidades diferentes. Ela realmente é uma pessoa extraordinária, de uma energia incomum. Então, tudo isso sempre me chamou a atenção e também o fato da cidadania, que a Luísa sempre procurou exercer. Não só cuidar do negócio, mas cuidar também da parte da cidadania empresarial, abraçando certas causas que realmente são causas bastante importantes aí na comunidade. Então, tudo isso sempre me chamou a atenção, sempre me encantou. Eu também, como cliente do Magalu, sempre fiquei muito bem impressionado de ver como é que Magalu me recebia como cliente, sem saber quem eu era. Eu jamais entrei na loja Magalu e dizia, eu sou o César Souza, conheço a Luísa Helena, sou palestrante, sou isso, sou aquilo. Eu ia lá de bermuda, ou de jeans, de chinelo, de camiseta, para comprar uma televisão, ou comprar uma geladeira, ou comprar um fogão, o que seja. Então, sempre fui extremamente bem. Aquilo sempre me chamou a atenção a forma como eles prestavam, se dedicavam ao atendimento de clientes, tanto que inspirado na Luísa Helena e também no comandante Rolim, que é o antigo presidente da TAM, deve-se lembrar, o comandante Rolim inventou aquele negócio do tapete vermelho para receber os clientes da TAM quando iam viajar no avião dele. Naquela época que aqui em Congonhas, por exemplo, não tinha aquelas sanfonas, aqueles fingers que você entra e sai dentro do avião, e entra no avião diretamente. Você andava na pista, andava na pista, tinha aquele tapete vermelho da TAM, sempre achava aquilo que coisa genial. E não era só o tapete vermelho, era a presença do Rolim na porta do avião, cumprimentando as pessoas, desejando boa viagem, tirando dúvidas. Se a pessoa estava mais nervosa, ele metia a mão no bolso, dava um bombom para a pessoa, sentava do lado dos passageiros. Quer dizer, ele tinha um atendimento extraordinário e eu vi a Luísa guardar as devidas proporções em outra dimensão, e outro tipo de negócio com aquele mesmo carinho pelo cliente. E eu sempre disse, a Luísa parece que é o comandante Rolim de saias. O Rolim tem aquele negócio fantástico de atendimento ao cliente, ela também tem esse negócio fantástico. Tanto que eu criei um termo, e foi um livro que eu escrevi há algum tempo atrás, acho que em 2012, 2016, chamado Clientividade, que é a arte de se relacionar com o cliente. Relacionar e encantar, né? A arte de entender, falar mesmo a linguagem do cliente, entender o que o cliente de fato necessita, é colocar o cliente no centro de tudo. E eu me inspirei muito nessa história da clientividade no Rolim, na Luísa Helena, pela prática deles. Quer dizer, eu não sou um professor, eu não sou acadêmico, eu não sou escritor profissional, eu não me considero um escritor, eu sou uma pessoa que eu aprendo na universidade da vida, no dia a dia, nas esquinas da vida, conversando com as pessoas, interagindo hoje com as empresas com as quais eu interajo. E, a partir daí, eu aprendo algumas lições, e essas lições eu coloco na forma de um livro. Então, Clientividade foi assim. Clientividade, eu inventei o termo, mas a prática da Clientividade, eu me inspirei em empresas e em pessoas notáveis, e entre elas, o comandante Rolim e a querida Luísa Helena Trajano. Até falando dessas lições, que você realmente colocou no livro, colocou cinco lições, que brevemente a gente já vai passar uma a uma ali, já falando aqui para os nossos espectadores. Bom, também queria destacar que a Luísa Helena, ela é famosa, por sempre estar reforçando para os seus CEOs, para os grandes executivos, a comprarem na loja. Se eles têm uma loja, vai lá um dia, como um cliente mesmo, para ver o cliente normal, o comum, para ver como é que é essa experiência, como é que está sendo feita. Então, acho que já é algo bem interessante para uma dica valiosa para as pessoas. Eu estive uma vez, eu estive aqui na Tabapuã, em uma das esquinas aqui da Tabapuã, com outra rua, que eu não me recordo, o nome é São Paulo, e tinham quatro lojas que vendiam produtos semelhantes à Luísa. Eram quatro lojas, não vou mencionar aqui para não ser deselegante, mas eu entrei nas quatro. Eu entrei na primeira, não fui bem atendido, na segunda, fui atendido com uma frieza enorme, na terceira, o cara só queria saber quanto é que eu ganhava, meu contra-cheque, para saber se eu ia ter capacidade de pagar ou não. Eu disse, cara, eu não estou entrando aqui em um banco, vocês são banco ou vocês são o quê? Estão me tratando como se eu, fica querendo saber meu holerite, minha folha de pagamento. Na outra, quando eu entrei na Luísa, foi a quarta loja que eu entrei, eu fui esse vídeo de uma forma completamente diferente. Isso já impacta, não é? É, impacta. As duas moças me atenderam, me deixaram muito à vontade, não ficaram querendo me vender, não ficaram em cima de mim, porque às vezes a gente fica de saco cheio de ver o vendedor em cima, querendo empurrar um produto e tal. Não, disseram que estavam à disposição, mantiveram uma certa distância, eu fiquei olhando os produtos, sempre que eu olhava, tinha um me olhando e quando eu levantava a mão, vinha, atendia, respondia as coisas com presteza enorme, conhecia os produtos, ou seja, estava olhando para o que eu queria, qual era o tipo de necessidade que eu tinha e procurando me atender da melhor forma possível. Não é só dar bom dia, tapinha nas costas, oferecer um cafezinho, não é isso que é bom atendimento. Isso aí é uma obrigação. Você ser gentil e cortês é uma obrigação. O bom atendimento é aquele quando você procura entender o que o cliente quer, necessita, valoriza, está precisando e você procura atender da melhor forma possível, oferecendo opções e vira quase que um consultor daquele cliente, ajudando o cliente a raciocinar e a fazer a maior escolha. E isso eu sempre encontrei na Luzia. Por isso que eu criei esse tema, esse termo clientividade, inspirado em lições que eu aprendi na prática, em vários lugares. E essa aqui é a minha vida, eu gostaria que todos entendessem. O César não é um acadêmico, um professor que fica trancado em uma sala, concebe uma ideia e bota no livro e sai para tentar vender essa ideia. Não. O César coloca no livro aquele que ele aprende na vida, na vida, convivendo com as pessoas dos mais diferentes. Tendo experiências reais, né, César? Experiências reais. Aí eu procuro assim, isso aqui é aplicado em mais algum lugar, como é que isso pode ser? Vou raciocinando, vou vendo como é que aquilo pode ser de certa forma replicado, generalizado, e utilizado como um conceito que possa ser útil para outras pessoas, outras empresas utilizarem esse conceito. E César? Meus livros são frutos disso. E César, você começou a nossa conversa aqui de hoje assim como começou no livro, caracterizando o Magalô como a seguinte frase. Começou pequena, pensou diferente e cresceu bastante. O que você quer dizer quando você diz toda essa frase aqui dando o contexto do Magalô? Olha, ela começou pequena, começou. Começou franca, interior de São Paulo, em 1957. Era uma lojinha bastante modesta chamada A Cristaleira. Quer dizer, A Cristaleira. Eu acho que ninguém de sã consciência poderia passar naquela época na porta de A Cristaleira e dizer essa aqui vai se tornar a maior rede varejista do Brasil e uma das maiores do mundo. E se transformou. Então, ela começou pequena, realmente. Começou pequena na cidade do interior. A tia da Luísa Helena, que é a dona Luísa também, a tia Luísa, foi quem comprou A Cristaleira. Aliás, ela fez até um concurso na época, porque ela nunca gostava desse nome A Cristaleira, ela queria mudar de nome. Então, numa rádio local, veja só a ousadia, numa rádio local, ela fez um concurso, quem apresentasse o nome que ela acabasse concordando e comprando a ideia, ela daria um prêmio. Não sei se foi uma geladeira ou um fogão, mas alguém sugeriu que o nome da loja em vez de A Cristaleira deveria ser Magazine Luiza. Ela comprou essa ideia, deu prêmio e começou a história do Magazine Luiza. Então, veja que já é uma pessoa ligada no marketing, ligada no que o cliente pensa. Ela não contratou uma agência de publicidade para bolar um nome. Ela foi... Perguntou para o cliente. Aquilo que o Milton Nascimento sempre diz, o artista tem que estar onde o povo está e o empresário tem que estar onde o cliente está. Então, ela foi até o cliente, perguntou para o cliente, essa é a melhor fonte que existe, não é contratando uma agência de publicidade que você vai bolar um nome adequado para a sua empresa. Claro que você pode contratar um expert de marketing, branding, uma agência para olhar alternativas do que o cliente está dizendo para lhe ajudar a escolher. Mas ela nem suiza, ela foi direto ao ponto. Então, começou pequena, pensou diferente sim. Por quê? Porque é uma empresa inovadora, é uma empresa que pensa de uma forma bem diferente, não é uma empresa tradicional, é uma empresa que pensa diferente sobre os seus clientes, pensa diferente sobre a gestão de pessoas, pensa diferente sobre tecnologia, pensa diferente sobre o mundo que nós vivemos, sobre a inserção de uma empresa na comunidade e a responsabilidade social da empresa nessa comunidade. Então, pensou diferente nesse sentido, sempre é um show de inovações, de promoções, de coisas, que Luísa faz de uma forma, quando eu digo Luísa, é um Magalu, faz de uma forma diferente, a forma que anuncia na televisão. Veja, por exemplo, recentemente, criou esse personagem a Lu, Lu, que é um personagem que quando diz Magalu, parece que é uma coisa assim, Lu é uma pessoa, é um avatar, vamos dizer assim, é uma personalidade, é um personagem, eu diria a você o seguinte, no mundo hoje, Lu é o personagem mais acessado no mundo, você acredita nisso? O personagem mais acessado no mundo chama-se Lu, aquela mocinha simpática que representa o Magalu. Então, são coisas inovadoras, coisa assim, eu me lembro que há algum tempo atrás a Oi, que é a empresa de telefonia, colocou um cachorrinho peludo que queria dar uma vida, não, vamos dar vida, aí coloca um cachorrinho, o outro coloca um bichinho, o outro coloca o Pacto Donald, o outro coloca o Mickey, o outro coloca não sei o que lá, não, o que é que o Magalu fez? Um personagem humano, um avatar na realidade, mas que se identifica, quer dizer, o cliente se identifica com aquela moça, muito mais do que se fosse um cachorrinho, um urso, se identifica. Ou o que fosse, né? Então, são coisas assim que fazem. E concorrentes seguiram o exemplo, né? A gente tem alguns concorrentes do Magalu que seguiram o exemplo de criar um avatar ali. Aí começa o que é, inventar os nomes, aí lá vem a Elza, lá vem não sei quem, lá vem uma série de nomes aí. Então, pensou diferente, e cresceu rápido, cresceu. Por quê? Porque cresceu, deu saltos, como eu disse, no dia que entrou em São Paulo, não entrou botando uma lojinha. Ah, vou botar uma lojinha em São Paulo para ver se dá certo, se deu, eu vou expandir, não, eu vou chegar chegando, vou botar 50 lojas em São Paulo. Recentemente, no Rio de Janeiro, fizeram com 25 lojas, isso foi no ano passado, dois anos atrás, 25 lojas no Rio, lançaram, né? Lançaram, o Cristo Redentor também, pintado de azul lá, com o holofote saindo para, na direção dos 25 pontos, onde tem lojas do Magalu. Quer dizer, como se o Cristo estivesse iluminando o caminho dessas 25 lojas. Fizeram, tem feito coisas fantásticas, as liquidações do Magalu, são liquidações extremamente bem feitas, a gestão de pessoas, ou seja, pensa diferente e cresce rápido. E ela tem crescido hoje, é uma empresa, tem 1.300 lojas, cerca de 1.300 lojas físicas, tem um e-commerce que tem 130 mil vendedores, naquele e-commerce, 130 mil lojinhas de produtos diferentes, tem 36 milhões de clientes, quando você olha, cerca de, é uma parcentagem enorme, quase que um quinto da população brasileira é cliente de Magalu, quer dizer, tem o seu CPF ali registrado no Magalu. Então, uma potência cresceu e eu espero ver Magalu em breve em outros países também. Eu acho que o próximo passo... Provavelmente sim, acho que é o próximo passo mesmo. A exceção internacional do Magalu. E realmente são vários exemplos já para a gente se inspirar, para os negócios. Bom, e César, no livro, você classifica em cinco fatores que levaram o Magazine Luiza ao sucesso. São cinco lições, digamos assim. E a primeira que você cita lá no livro é uma sucessão bem feita. Como é que é esse caso de uma sucessão bem feita? O que a gente pode aprender com essa questão de sucessão com o Magalu? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, a sucessão é um tema importante na vida de todas as empresas. A maioria das empresas familiares, infelizmente, não sobrevive ao desaparecimento do seu fundador. Isso aí, poucas. Só 30% das empresas chegam na terceira geração. É incrível o desaparecimento das empresas porque não cuidam da sucessão. Pela arrogância que o fundador tem, ou que o dono tem, o acionista majoritário, de achar que é insubstituível, que só ele ou ela sabe, não formam sucessores, não investem nos sucessores, não educa sucessores ou monta um sistema pelo qual a empresa funciona independente do fundador. Então, Luísa teve um passo diferente. Você falou uma sucessão bem feita, não foi só uma sucessão. Eu diria, Luísa teve pelo menos três sucessões bem feitas, três sucessões bem feitas. Isso é que é importante perceber. No momento certo, colocando a pessoa certa no momento certo. porque muita gente dizia que a pessoa certa no lugar certo, eu diria que a pessoa certa no lugar certo, no momento certo. O momento é fundamental no processo de sucessão. Então, o que aconteceu? Tinha a Luísa, que comprou a Cristaleta, começou a desenvolver a empresa, queria crescer. O primeiro passo que ela fez, ela convidou a Luísa Helena para ser a presidente da empresa naquela época lá atrás. Ela assumiu a presidência da empresa e ela desenvolveu a empresa de uma forma extraordinária. Quer dizer, uma pessoa que tem uma agressividade fantástica, ela tem uma visão de mercado. A Luísa consegue enxergar Cisco na lua, ela consegue ver as coisas com uma profundidade, um nível de detalhe, que pouca gente precisa de telescópio, de microscópio para ver. Ela vê, ela entra na alma das pessoas, ela entra no imaginário, ela entra no imaginário dos clientes, ela sabe, ela entra no imaginário dos clientes. Acho que essa aqui é a força da extraordinária que ela tem. Então, ela começou a fazer essa expansão para o Triângulo Mineiro, para outras cidades do interior, a Ribeirão Preta, etc. Outras cidades. Fui lá para o Nordeste, comprou a Rede Maia. Ou seja, ela foi a grande arquiteta dessa expansão para a conquista de clientes, tendo em vista todo esse coração que ela tem e essa visão extraordinária que ela tem. 50 lojas em São Paulo? No mesmo dia. Então, ela foi a pessoa certa, o lugar certo. para aquela fase de expansão, foi a Luísa, a pessoa certa. A primeira sucessão foi bem feita, da tia Luísa para a Luísa. A segunda sucessão foi da Luísa para o Marcelo Silva. Quer dizer, a empresa estava pensando em captar recursos no mercado, fazer o IPO, ir para a Bolsa de Valores, ter um fundo de investimento investindo nela, ela precisava daquilo que se chama hoje, tecnicamente, de governança, de processo, o sistema mais bem estruturado, uma empresa mais organizada, vamos dizer assim, porque crescer, você cresce às vezes, tudo bem, cresce, mas depois você tem que organizar aquele crescimento, não pode crescer de qualquer forma. Então, essa organização, essa governança, coube o Marcelo Silva fazer. O Marcelo Silva, na gestão dele, foi feito o IPO, convivência muito bem feita com o fundo, que fez um grande investimento lá, normas, processos, sistemas, uma mudança na equipe gerencial, profissionalizou a empresa de uma forma profunda. Então, foi a segunda grande sucessão. Então, de novo, a pessoa certa do lugar certo. O Marcelo Silva vinha do mercado, já tinha tido muita experiência no mundo do varejo e conhecia como fazer aquilo. E aquele era o momento que o Magalu precisava. Então, foi feito. E a terceira sucessão foi essa agora para o Fred, a terceira sucessão. Também no momento certo, por quê? Porque o varejo passou a ser digital. começou a ser digital no mundo. E não era o Marcelo Silva. O Marcelo Silva não tem a cabeça digital. Assim como a Luísa não tem a cabeça digital. A pessoa que tem a cabeça digital ali é o Fred, que se preparou para isso. Foi para o Vale do Cebis, trabalhou fora, trabalhou em banco, trabalhou em oportunidade de mercado, viu o mundo de fora para dentro. E ele trouxe essa ideia espetacular, genial, que foi difundir as lojas físicas com o sistema do e-commerce. Muita gente achava que não, loja física é um departamento. e-commerce é outro. Então vamos ter uma empresa para lojas físicas, uma empresa para o e-commerce. Não, é uma coisa só, o cliente. Uma coisa só. O cliente já é homem e chênior, como você diz. O cliente já é múltiplos canais. Então eu vou, a empresa é uma só. É uma empresa. Essa foi a grande jogada, porque a jornada do cliente está on e off a todo momento. Então realmente foi uma grande jogada. Então assim, é uma empresa múltiplas soluções e eu tenho que respeitar a jornada do cliente. Eu não vou segmentar ou fragmentar coisa que muitos acadêmicos acham ou consultores tradicionais. Não, uma coisa é loja física, é um modelo, loja virtual é outro modelo. Não, não é nada disso, o mundo é um só. Não precisa fragmentar essas coisas. Então o Fred, entendendo bem a jornada do cliente e essa ideia do conceito, uma empresa e múltiplas soluções, ele com sucesso implantou isso e Magalu cresceu extraordinariamente com isso, ocupou um espaço fantástico. Então a sucessão, como eu falo assim, a sucessão exemplar foram três sucessões em três momentos distintos, todas três muito bem feitas, todas as três foi a pessoa certa, no lugar certo, no momento certo. Eu acho que essa é a grande diferença, o grande diferencial do processo que foi feito lá na sucessão. Inclusive, vou puxar um gancho, a gente tem uma entrevista com o Fred Estrajano aqui no DigitalX, ele fala muito sobre esse processo de on and off, integrar esses canais, então a gente vai deixar nas descrições aqui, vai estar no portal DigitalX, a gente vai colocar na descrição também no canal no YouTube e também nos streams de álbum. Então fica a recomendação para vocês aprenderem um pouco também com o Fred Estrajano essa questão do on and off. E, César, a segunda lição que você destaca lá no livro é a questão do Magalu colocar milhões de clientes no centro de tudo. Como que realmente é possível fazer isso? Olha, possível é, não é fácil, não é fácil, porque a gente fala muito de ter um relacionamento customizado, quando você tem poucos clientes, cinco, dez, vinte clientes, quando você tem trinta e seis milhões de clientes e você tratar de uma forma customizada, trinta e seis milhões de clientes, não é fácil, mas a tecnologia tem ajudado muito isso. Então se você compra um produto hoje no Magalu, você começa a receber no seu WhatsApp aqui o acompanhamento do tracking, como se diz, a progressão física das entregas daquele produto, que horas você vai receber, tem sempre uma mensagem simpática, tem sempre um atendimento personalizado, eu acho que ele consegue trabalhar com milhões de pessoas e atingir cada um, tocar em cada um, criar um impacto em cada um, e tocar não é só com informação objetiva, racional, lógica, é tocar do ponto de vista emocional, não é? É sempre com uma palavra, um carinho, uma palavra de conforto, de carinho, de alguma coisa, de preocupação com o cliente, que faz com que o cliente se sinta único e se sinta imprescindível, se sinta emblemático, se sinta importante, todo mundo quer se sentir importante. E o cliente Magalú se sente importante por esse tratamento personalizado que tem. Então, realmente, eles conseguem colocar o cliente no centro de tudo e, como eu tinha falado antes, essa é a essência daquele conceito da clientividade, não é o que eu falei, a clientividade, no fundo, é isso. Porque, veja só, a palavra clientividade, que muita gente pode ter intrigado aí, eu nunca ouvi falar essa palavra, não se preocupe, porque essa palavra não existia. Essa palavra existe agora, porque eu inventei essa palavra, registrei no INPI, escrevi um livro, etc e tal, e, no fundo, eu tirei essa palavra porque tem a palavra, se eu perguntar, produtividade, todo mundo conhece. Produtividade, né? Produtividade vem de quê? Vem de produto, quem tem foco em produto. Competitividade, também todo mundo conhece, quem tem foco no competidor, quem fica olhando a vida do vizinho. Mas aquilo que diz respeito à vida do cliente é o quê? A vida de uma empresa é o quê? É o cliente. E não tem uma palavra em português, não tinha uma palavra em português, a mais próxima era marketing, que não é português. Então, por isso que eu queria ser inspirado na produtividade e competitividade, criei o clientividade, que é quem coloca o cliente no centro, quem coloca o cliente, dá a importância que o cliente precisa e se esforça para falar a mesma linguagem do cliente. Eu costumo dizer, Gabriel, assim, que empresas são de Marte e clientes são de Vênus. Parece que são de dois planetas diferentes. A clientividade procura isso, é colocar todo mundo no mesmo planeta. Como é que dá as mãos cliente e empresa e colocando o cliente no centro de tudo, que é o que Magalú tem feito magistralmente. Eu acho que é uma grande fonte de inspiração para outras empresas, pequenas, médias. Eu vou até usar, eu vou usar esse termo, cliente melhor, eu vou falar, não conhece? Pesquise lá com César Souza. Isso aí, pode, esteja à vontade. Cliente melhor, está registrado no INPI, tenho muito orgulho de ter um dia acordado de manhã cedo e desse estalo na cabeça de se tem produtividade, se tem competitividade, por que não tem clientividade? Ah, não tem? Vou criar. Pensando no cliente. E a terceira lição que você destaca lá no livro, você diz muito essa questão de paixão por pessoas, como que o Magalú tem paixão por pessoas. E quando você fala isso, você não fala não só a paixão ali pelo cliente, mas acho que em todas as relações internas também, com as equipes. É algo importante para as empresas hoje pensarem, olharem para dentro e pensarem como pessoas ali que integram os colaboradores. É, a gestão de pessoas é uma marca registrada do Magalú, né? E eu acho que isso, assim, a grande, além de relacionamento com o cliente, é a grande sacada do DNA da dona Luísa Helena Trajano, entendeu? Ela é uma pessoa humana extraordinária que tem uma convivência fácil e simples com outros seres humanos, ela se identifica muito com as pessoas. então ela, tanto olhar para o cliente como olhar para as pessoas. Eu me lembro de várias vezes que eu estive com ela dentro lá do Magalú e a forma como ela trata as equipes é de uma forma extraordinária e também a forma como a atual pessoa que é responsável por recursos humanos e o próprio Fred procura agregar essa sinergia entre as pessoas, tirar o melhor do potencial das pessoas, explorar a criatividade das pessoas, a inovação, o comprometimento muito grande e a defesa de causas que são importantes causas sociais como a violência contra a mulher que ela defende, o assunto da vacina mais recentemente de criar o movimento Vacina para Todos, ou seja, ela tem procurado ter esse... Essa gestão humanizada mesmo, né? Isso, exatamente, é uma gestão gestão de pessoas lato senso, entendeu? Lato senso, é toda essa história aí que eu acho que é fantástico, tá bom? Eu acho que até pegando o gancho da gestão humanizada, a quarta lição, você fala sobre a questão da tecnologia humanizada, você até citou na segunda lição que a gente comentou que a personalização é uma das maiores demandas do consumidor e a tecnologia hoje permite a gente acolher dados, a usar a inteligência artificial para saber qual é o momento do cliente e fazer com que ele tenha uma jornada única ali, uma jornada personalizada. A gente pode aprender sobre essa questão, como é que a gente vê que a tecnologia realmente está humanizada a partir do que da Magazine Luiza? Olha, a partir das interações que a gente tem, quando você compra alguma coisa no Magalu, não é um robô que está atendendo, não é em primeiro lugar, é quando você liga lá para o serviço de atendimento ao consumidor, não é um robô. Se você faz uma queixa lá no reclame aqui, você vai ter uma resposta dada por alguém, você não tem aquela coisa mecanizada, entendeu? Esse é um ponto. O outro é o seguinte, o Magalu, por exemplo, tem procurado até educar certas parcelas da população analógicas para que entendam melhor o uso da tecnologia digital. Quer dizer, ela está, obviamente, olhando futuros clientes, pessoas que não têm acesso digital, procurando dar uma capacitação digital, porque senão, no futuro, não poderão ser clientes do Magalu, mas ao fazer isso, ela está fazendo o bem, porque ela está aumentando a competência digital de parceiros da população que não teriam acesso a isso. Outras empresas de tecnologia, por exemplo, poderiam estar fazendo isso e não fazem. Empresas de tecnologia que deveriam ter a obrigação de estar capacitando pessoas do ponto de vista digital. Então, a tecnologia humanizada, esse é um erro, muita gente pensa que a tecnologia é uma barreira entre uma empresa e os clientes, ou é uma barreira das pessoas, que vai tirar emprego, não sei o que lá, não é isso. a tecnologia vai facilitar a vida do ser humano. Eu sempre digo, Gabriel, o seguinte, uma frase para mim emblemática, que é o seguinte, quanto mais sofisticada a tecnologia, maior a necessidade do contato humano. Você tem inteligência artificial, mas você não tem, pelo menos ainda, inteligência emocional. Inteligência emocional é do ser humano. O ser humano, a máquina pode ter. Então, a gente tem que saber usar inteligência artificial, a gente tem que saber usar data analytics, a gente tem que saber usar toda a forma de utilização de tecnologia para facilitar a nossa vida, para facilitar, para poder ter mais tempo para se divertir, para o lazer, para conviver com a família, para trabalhar melhor, para produzir melhor, para produzir, para criar. Deixa a máquina fazer os processos automáticos e operação e vamos produzir mais em outra questão, porque a gente é bom se emocionar. Exatamente. Você está certo. Tudo que puder ser rotinizado deve ser entregue às máquinas. Vamos usar o patrimônio humano, para fazer as máquinas, não podem fazer. Exato. Essa é a combinação perfeita. E para fechar essas cinco lições que a gente estava comentando, a última que você cita é o propósito. A Luísa Helena Trajano é realmente alguém que leva a questão de propósito a sério. Ela fala, ela ajudou bastante na questão da pandemia, não demitindo os funcionários, fazendo campanha para vacina, então realmente mostro ali que propósito era algo que estava inserido ali dentro da empresa. e é isso, como é que a gente faz para ter esse propósito inserido dentro da empresa e levar esse propósito para todas as áreas? Olha, realmente esse é um dos segredos do Magaluno, é uma empresa que tem um propósito e quando você tem um propósito, você consegue agregar as pessoas em torno desse propósito, em torno de objetivos comuns. Eles lá têm um propósito muito claro, além do propósito, eles sabem decompor e traduzir, decodificar esse propósito em objetivos muito claros para as diferentes áreas, nos diferentes níveis, então as pessoas ficam assim, mobilizados em torno daquele propósito e comprometidos com o propósito. Uma empresa que não tem um propósito fica pobre, a pessoa trabalha lá para quê? Eu não sei por que eu estou ali, estou ali só para trocar meu tempo pelo salário que eu ganho, só pelo emprego, então eles não oferecem empregos, eles oferecem causas, eles oferecem propósitos, eu acho que isso é bom. E esse propósito também não é só propósito empresarial, Luísa tem se destacado muito por oferecer um propósito de cidadania muito forte, como eu disse... Um propósito social, social, na hora que procura uma tese de inclusão muito forte, abrir portas da empresa com a política de inclusão, a política de diversidade, que ela trabalha de uma forma extraordinária, a política de proteção contra a violência da mulher, proteção à saúde, quando lutou bastante aqui pelo movimento das vacinas para todos, ou seja, são propósitos sociais, propósitos de cidadania, que dão orgulho para a gente e para quem trabalha lá dentro, você vê, pô, a minha empresa, eu trabalho na Luísa, no Magalhães, a minha empresa não é só para vender produto aqui para a cliente, a minha empresa está interessada nos problemas da comunidade, nos problemas sociais, está atuando, está fazendo, não está só falando, está atuando, está fazendo alguma coisa, está pressionando até governos e formuladores de política para fazer as coisas corretas. Isso tudo aumenta o comprometimento das pessoas com a marca e com a empresa. Uma recomendação aqui para todo mundo também, essa última questão de propósito está virando uma demanda grande, crescendo cada vez mais do consumidor, então pense realmente em ter bons propósitos para a sua empresa. César, o nosso tempo aqui está finalizando, já vou partir então para a nossa consideração final, deixar esse tempo aqui para você indicar, quem quiser saber um pouco mais sobre você, sobre os livros e também, aproveitando, esse case do Magazine Luiza, o Jeito de Ser Magalu, é o primeiro de uma série, então, o que vocês estão planejando escrever mais aí? Quais outras empresas podem ser inspiradoras para os empreendedores e empresários? Olha, nós temos assim, estou no momento definido com a editora quais serão os próximos livros, na realidade, assumi o compromisso com ele de fazer uma série de cinco livros, cinco cases de sucesso, como é o caso Magalu, estamos considerando algumas alternativas, empresas como Natura, empresas como Havaianas, que é o Pargatas, que fabrica a marca Havaianas, que também é outra extraordinária, algumas outras empresas aqui no Brasil, a própria Embraer, e empresas que, alguns unicórnios, nós estamos, eu estou no momento debruçado, estudando alguns unicórnios, eu quero fazer um dos livros sobre pelo menos três unicórnios, não vou fazer sobre um, aquela startup que deu certo, eu quero pegar três startups que deram certo e virar unicórnios aqui no Brasil e fazer, então veja, eu não sei qual vai ser o próximo, mas nós temos vários candidatos, nós estamos olhando as alternativas e eu estou nesse momento analisando junto com a editora, mas até junho a gente deve ter isso definido, o próximo livro deve sair no início do próximo ano, mas enquanto o livro do próximo ano não sai, eu quero estimular o leitor a aguçar sua curiosidade e ler um pouco sobre esse caso do jeito de ser Magalu, estou muito orgulhoso desse livro aí que nós publicamos. Maravilha, César, muito obrigado por esse bate-papo aqui, por essa conversa, você está contribuindo com a gente, entregando um pouco mais, falando o que você disse ali sobre o livro, disse dentro do livro, mostrando como é que um case do Magazine Luiza pode inspirar muito aqui os empreendedores, empresários, obrigado mesmo, obrigado a você que acompanhou a gente até aqui, quero deixar o recado, não deixe de curtir esse vídeo, onde quer que você esteja assistindo a gente ou escutando, então curta esse vídeo, compartilhe aqui com mais pessoas e vá ler o livro O Jeito de Ser Magalu do César Souza que está excelente, sensacional, você vai aprender bastante com ele. Muito obrigado César, muito obrigado a todos e até uma próxima aqui no Digital Talks Now. Tá bom, muito obrigado Gabriel pela oportunidade e a todos aí que acompanham o Digital Talks e a minha gratidão e desejo sucesso a todos nesses tempos complexos que nós estamos vivendo, nós precisamos ter um caminho muito claro e um propósito de vida muito claro. A vida é muito curta para a gente viver sem um propósito. Excelente, muito obrigado César. E aí tchau, tchau. Tchau, tchau.